Porque o balé é considerado uma coisa pra gente rica, gente que tem dinheiro. Eu sei, eu sou batida de ponta tão cara, menina, os colãozinhos tão caros, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre esse pensamento popular com história, tá? Que aqui não é bagunça não, eu quero saber dos princípios. Tivei até descobrir aqui por que esse pensamento surgiu e por que as pessoas ainda pensam dessa forma como se o balé fosse uma coisa elitizada e só pra gente cheio da grana. Isso vem diretamente de onde o balé surgiu. O balé surgiu inicialmente ali nas cortes italianas, mas ele começou a se desenvolver e virar o balé que a gente conhece hoje progressivamente. Então ele foi pra França, onde ele começou a receber uma forma de ensino. Tanto é que os nomes dos passos de balé são em francês e dali se estendeu por toda a Europa, Inglaterra, pra Rússia, enfim. Depois ele foi se expandindo, crescendo. Mas uma coisa é certa, independente do lugar onde o balé começou a ser dançado, ele era dançado por pessoas nobres, menina. Por quem tinha dinheiro, por quem tinha poder e por quem tinha títulos. O balé sempre foi uma coisa da corte, de pessoas importantes, de bailes e riqueza. Então ele até teve o nome de balé de corte antes de ser de fato balé clássico e virar o que a gente conhece hoje. Ele começou realmente sendo uma dança ali de apresentação da corte, menino, pra você mostrar os seus dotes de elegância e de etiqueta. Historicamente parece que o primeiro evento que teve o balé ali dentro da corte foi uma comemoração de casamento do Duque de Milão com Isabel de Ara. Depois teve presente aí no casamento, na comemoração de casamento da Catarina de Médici com o rei Henrique II na França. Imagina o nome desse casamento. E teve muito presente também nas comemorações e na corte do rei Luís XIV, que foi ali, menino, uma grande figura dentro do balé e do desenvolvimento do balé. Ele foi conhecido como o Rei Sol porque ele fazia espetáculos de balé onde ele assumia essa persona. É, ele era o tema ali do balé. Ele faz o repertório dele. É, assim. Ele foi muito importante dentro da história do balé até porque ele foi o primeiro a abrir uma escola de metodologia, de aprendizagem ali do balé clássico, onde é o Louvre hoje. Mas, enfim, tô citando esses eventos pra vocês entenderem onde, em que contexto o balé era dançado, que era só em comemorações da altíssima sociedade da época. Mas, querida, por que as danças da cor serão tão importantes, assim? Por que eles levavam tudo isso tão a sério? Menina, Bridgerton! Aí, para a luz, eles deram foco, para a gente acessar minimamente como que essas pessoas, esses nobres, viviam e como essas coisas do cotidiano deles eram importantes. O objetivo dessas interações, desses encontros na alta sociedade, gente, foi ali no burda do menino. Essa ideia que você viu era ter contato com outros nobres, outras pessoas influentes, ser participativo na alta sociedade e conseguir mais prestígio dentro dela. relações, casamentos vantajosos, tudo isso partiu ali de interações e bailes e convivências e de pessoas, assim, andavam fofas. E a dança tinha ali, sim, um lugar importantíssimo dentro dessas interações sociais. São com o balé, inicialmente, e as danças de corte, no geral, porque tem vários tipos e várias ali presentes, cada uma com a sua característica principal, era mostrar, menina, a sua elegância, a sua etiqueta. Quanto mais nobre você parecesse dançando, mais bem visto você era. Quanto mais habilidoso, mais elegante, mais sofisticado você parecesse ali dançando, mais você chamava a atenção das pessoas. E aí, menina, era a dança do esclavão. Eu até encontrei como a dança de aparência. Era uma coisa estética, era uma coisa pra você assumir essa persona e atrair olhares, menina, que iam admirar ali o quão nobre você era. É por isso que, além da coreografia, além do estilo de dança, as vestes, o traje, menina, era importantíssimo. Então, era uma coisa muito supluosa, cheio de adorno, cheio de brilho, cheio do negócio todo. E isso também influenciou no tipo de movimentação, porque você não consegue se mover tão livremente, menina, cheio de adorno, cheio das coisas, a pintura e caiada em cima de você. Então, a movimentação ali, ela era contida, os passos eram codificados, muito influenciado pela etiqueta por posições pré-estabelecidas. E tudo isso foi dando ali o tom de que tipo de dança seria o balé. E se você prepara pra pensar, isso permanece como o cerne do balé até hoje. A gente vê que, de fato, a estrutura do balé e a forma como ele é foi feita pra assumir essa posição, essa postura, passar essa imagem, essa ideia de nobreza, de elegância, desde a colocação, poses, até a temática. A gente vê muitos repertórios retratando princesas, fadas, príncipes, nobres, lordes, rainhas e reis. Então, isso também fez muito parte da temática do balé depois, mas pra frente, quando ele for virar repertório mesmo. Lenda, se o balé é uma dança da nobre, por que que muitos balés de repertório tem temática camponeda? E a Gisele aí? Me explica o Lafimau Gardei. Ah, por que que tem um monte de espetáculos de balés que tem até momentos só com dança folclórica, só com dança que é camponesa e dança? Fala aí pra mim. É uma ótima pergunta. Inclusive, muitas danças de corte, inicialmente, eram danças camponesas ali, que eram dançadas pelos balés, pelas interações, de trabalhadores, de pessoas das classes mais baixas da sociedade. E que eram conhecidas por quem tava lá acima e adaptadas ali, mudadas pra dentro do contexto dos bailes de corte e tal. Mas que nasceram ali, menina, do povão, da galera. Eu acho que no caso do balé, isso não aconteceu na raiz dele. Talvez seja por isso que ele tenha tanta atenção e se tornou tanto que eu acho que ele nasceu dentro da nobreza. E aí, conforme ele foi se desenvolvendo e foi crescendo, começou a ter muita influência de coisas das outras classes da sociedade. Com passos. Na temática, nos personagens, até... que ele é uma coisa assim, é a visão que a autossociedade tem da galera e do povão. Que talvez não seja fiel e realista. Enfim. De forma geral, o balé nasceu ali dentro da elite. E depois que ele foi desenvolvendo e passou a sair da corte, passou a ganhar essa estrutura de espetáculo, a ser assistido pelo público como entretenimento, para a lei da corte, do cicão, menina. As pessoas que tinham acesso a esse tipo de arte, que tinham como comprar o ingresso, ir num teatro suntuoso como eram os teatros da época, continuavam sendo as pessoas que tinham muito dinheiro. E eu vou te falar, não era só uma questão de ser o público que assistiu o balé, mas que também influenciava. As pessoas da nobreza estavam diretamente ligadas ao financiamento de espetáculos, controlavam quem ali, até a menina, quem queria dançar, os papéis principais. E mais uma vez, falando aqui nesse canal, que quem mandava ali na arte era quem tinha dinheiro. Então foi nessa realidade, nessa atmosfera, que o balé foi formado. E é por isso que a gente tem essa ideia sobre ele até hoje. E esse é o tipo de coisa que leva tempo e amadurecimento de mente e visão do ser humano pra começar a mudar. Então durante muito tempo isso foi sustentado e foi alimentado, porque de fato era um tipo de dança e arte que só era consumido por pessoas não, ou pessoas ricas. Mas se o tempo passou, as coisas mudaram, acho que também inesperadamente, de uma forma muito rápida. Veio a globalização, veio a TV, e depois mais pra frente veio a internet. Então o acesso a, cultura e informação mudou muito e o público que tinha acesso a isso se expandiu de uma forma descomunal. Então o acesso à arte, o acesso à cultura em diferentes vertentes foi, menina, muito facilitado por isso. Eu vou até dar um exemplo pessoal. A primeira vez que eu assisti bailarinos profissionais dançando balé clássico foi numa lan house no bairro da minha avó. E eu lembro daquilo me fascinar e eu ficar muito animada pra voltar naquela lan house e ver o que mais tinha de informação, o que mais tinha de vídeos. E só de pensar que tinham muitos vídeos, muitas histórias, muitos balés e bailarinos que eu ainda não conhecia, que eu podia conhecer, me abriu um leque de possibilidades. Além de conseguir, durante toda a minha trajetória, aprender observando, aprender vendo. justamente porque demorou muito tempo pra eu ter acesso a espetáculos de qualidade, companhias, enfim. Então eu sou um grande exemplo de como as coisas mudaram e a arte passou a acessar lugares que não acessava antes através aí da globalização, da internet. Inclusive esse canal foi criado por causa disso. Não tinha muita informação sobre dança, sobre a história da dança e dos balés, o que significava cada coisa. E a intenção criada aqui do canal, menina, foi compartilhar as coisas que eu estava descobrindo com quem também não sabia e não tinha acesso. E apesar de o acesso mudar em relação a consumir, a assistir, demorou também pro acesso a aulas, a formação de dança, acontecer de uma forma mais acessível pra todo mundo. Eu não vou ser hipócrita pra quem menina te falar que valeu uma coisa barata, porque de fato é caro. Aulas são caras, às vezes a academia que você tem que pagar, pra conseguir fazer uma aula é caro. Artigos de dança são caro, menina? Eu posso dizer, com propriedade, com muita propriedade, o quanto artigos de dança são caros. E eu também não sei se isso é influenciado até hoje por conta da nascente lá do balé. Mas as coisas, coisas desnecessárias às vezes perduram por tempo demais, entendeu? Principalmente formas de pensar. E eu acho que em relação ao balé, esse pensamento popular do balé é pra mim. Tudo permanece até hoje. Infelizmente. Mas o que eu posso falar pra vocês, principalmente pra você que ama balé e ama arte, adora assistir, quer fazer aulas e quer ser bailarino, o balé é pra almas. Assim como a arte, assim como tudo que toca, gente, é pra almas. Almas. Que transcendem o corpo, a cor, a condição financeira, social que você tem, a sua nacionalidade, a alma. A alma vai muito além de tudo que é superficial e é o que iguala as pessoas. É a mesma forma que uma pessoa pode ser tocada na Índia, na África, no Brasil. Então, eu amo a arte por conta disso. Ela pode alcançar pessoas independente de tudo aquilo que nos limita. E ela não olha a sua conta bancária, nem a linhagem da sua família, nem títulos e nem o tanto dinheiro que você tem. O balé é uma arte, é uma linguagem da dança encantadora que veio, eu acho que, pra encantar as pessoas, pra trazer brilho, pra trazer magia pras pessoas. Apesar de ter nascido e ter sido algo criado dentro de um contexto de separação da sociedade, de exclusão de quem tem menos, enfim. Quando eu comecei no balé, eu comecei um projeto social da minha cidade que dava aula duas vezes por semana. Eu comecei com um colãozinho e meia que foi doado de uma pessoa, de uma amiga da minha mãe. Eu era apaixonada por aquilo e eu queria começar de alguma forma e graças a Deus hoje a gente encontra aqui no Brasil principalmente projetos que te dão um impulso pra você começar, pra você aprender arte, música, enfim. Então eu falo porque eu também vim num contexto onde eu não tinha, eu não tinha acesso, mas eu consegui e tô aí na dança há 15 anos aprendendo e tendo experiências profissionais que são ótimas e incríveis, enfim. Então se você quer aprender, qualquer que seja, em qualquer vertente de arte, mas agora falando especificamente do balé, se você quer aprender balé e por um acaso não tem uma condição financeira, há meios de conseguir hoje em dia, graças a Deus. Existem projetos sociais, existem pessoas que estão dispostas a trabalhar com um programa de bolsa dentro de escola particular, eu sempre fui bolsista quando eu estudei em escola particular de balé que é paga e tem pessoas dentro da dança como professores, diretores que estão dispostos a olhar e ajudar porque não, o balé não é uma coisa para gente rica. Se ele toca você, menina, se ele toca o seu coração, pronto, acabou. Se você vai conseguir mais pra frente trabalhar como profissional e entrar num mundo profissional da dança, aí entram outras questões e outros 500, mas que isso não te impeça essa crença de aprender tanto não te impeça de aprender o que você quer aprender, de consumir o balé e aprender sobre ele e sobre a dança no geral. E também, eu vou te falar, gente que vem de realidades difíceis geralmente se destacam muito na dança. Eu vou citar aqui, como eu sempre cito, a Mayara Magra que é uma brasileira que morava no Rio de Janeiro e também começou em projeto social que era administrado pela dona, a diretora da Petit Dance e o quanto ela se dedicou, o quanto ela trabalhou de verdade, esse menino, porque ela não tinha como, ela teve o apoio da família dela e Deus do lado dela e uma escola que decidiu abraçar ela com a realidade que ela tinha e com o sonho que ela tinha. Hoje tá aí, primeira bailarina do Rio, lançando os primeiros papéis, sendo vista, sendo reconhecida e brilhando num palco europeu, entendeu, menina? E como ela, eu posso citar vários exemplos aqui de pessoas que vieram de uma realidade muito difícil socialmente, mas que hoje tão se destacando e tão brilhando muito. Então, por favor, que isso não seja um impedimento pra você começar. Eu posso contribuir aqui, ó, com o meu canal, com a informação que você, tendo um celularzinho, tendo acesso ao YouTube, você consegue aprender pelo menos alguma coisinha do que eu já aprendi e passo aqui pra vocês. Hoje a gente já tem um acesso melhor e tem um pouquinho mais de abertura ambiental pra dizer que não, a arte não tem uma classe social definida, porque é muito mais além do que isso. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com um amigo ou alguém. É muito importante isso pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau, até o próximo vídeo. Tchau.